outro, né? Eu não vou falar sobre o bimbal, vou falar sobre a capoeira nesse universo da oralidade. Então, mas no nosso universo da capoeira são três bimbalos, gunga, berraboi e viola, tá? Lá são movimentos, é uma roda onde a experiência religiosa é passada, tá? Nessa roda se canta, se bate palma e se responde alguém que chama o toque, né? Tem os logãs que tocam, então o atabalho é uma divindade dentro do culto ao candomblé, né? No nosso caso, a nossa prática, se você for fazer um paralelo entre o candomblé e a capoeira, nós poderíamos dizer que um é uma dimensão do sagrado e o outro é a dimensão do profano. Lá nós buscamos uma relação com divindade religiosa, aqui nós ressaltamos a luta, a resistência concreta, aquela coisa, aquela coisa. Então, fazendo um contraponto à fala da... Cíntia? Não, Cíntia ou Juliana. Juliana. Lá nós remetemos a uma luta no plano espiritual. Aqui é uma luta concreta, tá? Aqui, nós temos um ponto de partida que, eu vou usar uma palavra que ninguém usou até agora, que é o seguinte, o negro, ele decide, o negro ou escravo, vamos dizer assim, ele decide que não quer mais ser escravo, tá? Qualquer coisa pra ele é melhor do que ser escravo. Então, qual é a primeira atitude de resistência? É jogar capoeira e tal, tal, a capoeira magicamente surgiu? Não. A primeira atitude é fugir da senzala. Então, o ponto de partida da resistência é a fuga. É o negro fujão, que cai na mata, tá? E aí, na mata, ele não consegue, ele não domina o habitat, ele não sabe o que ele vai encontrar naquela mata, o que come, o que... Né? Essas coisas que são básicas pra sobrevivência. E aí, ele fica nos arredores das senzalas das fazendas, no mato ralo, no mato rasteiro, na capoeira. Então, essa relação de proximidade é uma relação necessária. Então, ao se referir ao capoeira, não tá se referindo ao lutador, mas ao negro fujão que está nos arredores das senzalas, entendeu? E que vem ali pra chamar outros, ou pra pegar uma galinha, ou pra ser acudido por alguém, pra comer, pra se manter e pra sobreviver. Então, trata-se, então, de recapturar esse homem, recapturar essa figura, uma figura cara. Imagina, as dificuldades que você tem hoje pra comprar um computador importado, um tablet. Imagina, pegar um negro lá da África, em condições sociais da época, nas condições de mercado da época, na tecnologia que se tinha na época, pegar um negrão lá e trazer pra cá. Então, quem tinha era quem estava, era legal mesmo. Uma negrona. E aí, a questão da mulher, também, mais uma vez, a gente tem que repensar essa questão da presença da mulher. Mesmo nas leituras de história, quando se fala, quando se fala que um negro fugiu. Aí eu vou entrar numa palavra que ninguém falou até agora. Esse negro resiste na mata, é o ponto de ir lá na frente e organizar a comunidade chamada quilombos. Que em nenhum momento se pensou nisso. O quilombo é o lugar que, de certa forma, vai ser o espaço onde uma nova forma de poder, uma nova forma de construção, de relações sociais, de produção, de tudo. onde as culturas marginalizadas e proibidas vão ser vivenciadas e vão ser recriadas, reinventadas, é ali no quilombo. Então, até esse processo aí de surgimento dos quilombos, leva décadas, né? Não vou falar isso certo, porque a história do Brasil é uma história muito recente, né? Então, é preciso relacionar que sem a fuga, sem os quilombos, sem essa tentativa do homem que domina, de recapturar essa figura que foge, e ele não vai sozinho para recapturar. É o capitão do mato, é o feitor, é o dono da fazenda, é o filho. E eles não vão nos armários para recapturar, é chicote, é corda, é cachorro, tudo. Então, você imagina um caboclo como esse aqui no meio da mata, e aí um monte de jeitos tentando pegar essa figura. Então, ele não vai lá para dar um soco, ele vai primeiramente tentar escapar. Ele finge que vai para lá, vai para cá. Ele faz que vai para lá, volta. Entendeu? Ele faz que vai fugir e não foge. Ele faz que vai ficar e foge. E aí, nesse movimento, nós temos a agenda que é a base, é a base de onde a capoeira solta os seus movimentos, os seus golpes. Então, a ginga, ela é apresentada como uma dança, mas na realidade ela é o quê? É uma troca de bases defensivas e ofensivas, visando manter a integridade do praticante, do negro fujão. Entendeu? Então, é ele sozinho contra um sistema que vem recapturado. Então, ou ele luta, ou ele ginga, ou ele faz essa movimentação, ou ele é facilmente recapturado. Entendeu? Então, dizer que é uma dança é uma forma de permitir que ele, lá, uma vez recapturado, continue praticando isso. O que você está fazendo aí, esse negócio? O cara alongando, lá com a corrente bem curtinha, ele alongando, plantou uma bananeira e tal, porque a corrente dele é bem curta e tal, porque ele ficava ali pequenininho. E as cinzalas, vocês sabem, que eram baixinhas, então não dava o que ele pegar um carimbeiro, um salto mortal e tal. Então, a capoeira gola, necessariamente, ela tinha que ser praticada pequenininha e tal. Eu sou um movimento rasteiro e tal, nem por isso me ofensivos. Entendeu? Então, aí o feitor chega, o dono da fazenda chega e pergunta, o que você está fazendo? Aí, eu estou lutando para te matar, estou inventando aqui uma luta que eu vou te quebrar. Não, não vai falar isso nunca. Entendeu? Ninguém é bobo a esse nível, tá? Não, isso aqui é uma mandinga, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma lutinha de angola, é um joguinho e tal. O que é isso aí que você está tocando? Ah, é um instrumento e tal, é uma... Isso que você sacou, é muito bacana isso lá na sua fala, quando você resgata a ideia de que o berimbau não está ligado à capoeira, ele era usado pelos mercadores para poder chamar os clientes. E nesses caras que saem vendendo churro, churro, doidão, pamonha, limpeira, cicada. Não, essas coisas mais ou menos não usam essa estratégia. Ele tocava o berimbau e as pessoas, o cara que vende o gás, que sai do jambé, irritante e tal. Então a estratégia era a mesma, na época, então usava-se o berimbau. Tocava o berimbau e as pessoas chegavam, o cara estava vendendo, trazendo galinha de angola, trazendo um monte de coisa que trocava, fazendo aquele escâmbulo ali, não é? E essas pessoas estavam sempre nos mesmos lugares. Entendeu? É importante a gente lembrar essa coisa da multifacetariedade, que não é de hoje. O ser humano é um ser multifacetário, sempre foi. Então o mesmo cara que tocava o berimbau, que ele precisava de comer, vender, trocar alguma coisa, ele sabia alguns movimentos. E começava, aí uma coisa vai se aproximando da outra e vai ficando, aquilo que soma, que realmente agrega, que traz significado, acaba ficando por experiência própria. Então, contendo o berimbau como instrumento estratégico, acabou ficando na roda de capoeira, né? E já avançando bem na história, é legal dizer o seguinte, vou fazer um parênteses aqui para falar só do berimbau. Então, é um instrumento simples, sabe que parece uma flecha, né? Um arco de madeira com arame de aço, uma caixa de ressonância. É uma cabaça. Você bate aqui, ela emite o som por aqui. Esse berimbau, ele soma berimbau de barriga, porque a gente toca ele na barriga. E ele estando próximo ou não da barriga, ele dá um som diferente, ó. Ok? Então ele dá um som diferente. Ele tem três notas básicas. E mais um tachixi. E a gente pode... Com essas três notas, a gente faz todos os toques de berimbau. Ó, toque de angola. Aqui, ó, aquele jogo rasteiro. O sombento grande. Jogo mais rápido, né? E tem um toque de coisa que ele tem que falar mais. É o toque de cabalaria. Que era para avisar que chegou alguém não oferta a roda. Que é a hora de dispersar, é a hora de bater. Fora, bater em uma tirada. E tem vários outros toques. E um, né? Vocês perceberam? Tem vários toques. Tocaram a toque de um, tem uma finalidade. Só a carte, nobre vereador. É. Né? Esse toque de Iuna aí, normalmente é tocado com a roda só de mestre. Exatamente. Se toque aluno, não joga só mestre. Né? Esse toque de Iuna aí. Entendeu? Desculpa. O que que é? São vários instrumentos? São uma espécie de uma pedrinha? Na realidade, eles chamam-lhe dobrão. Por quê? Porque o dobrão era uma moeda da época que ele usava para tocar. Então, eu até esqueci de falar. Além da cabaça, do arame e da vareta, para tocar o berimbau, nós utilizamos a pedra, que antigamente era o dobrão, né? A baqueta e o cachixi. Ok? E essa relação de... Entendeu? Com a barreira, com essa aproximação. Basicamente, isso não acontece. Essa é da capoeira, são os três berimbau, gunga, berraboi e viola, que vão determinando. Geralmente, o mestre toca o berraboi ou o gunga e com ele ele comanda a roda. Tá? Na realidade, você pensa, ah, o berimbau comanda a roda. Não. O berimbau é o instrumento pelo qual o mestre comanda a roda. O berimbau sozinho não comanda nada. Não é verdade? E... Na própria história do berimbau, a gente consegue observar um pouco a história da capoeira. O berimbau, antigamente, era um berimbau bem primitivo. Tinha uma ponta aqui embaixo, onde se laçava a corda e, ao mesmo tempo, se encaixava a foice, que eu acho que eu dizia, ainda há pouco, feita de canada de fundo. Então, na hora da dor, como diz o mestre Pastinha, entendeu? O berimbau deixa de ser um instrumento e passa a ser uma arma. Por quê? Porque você desarma o berimbau e encaixa a foice. E aí você transforma ele em um instrumento de combate, né? Então, o berimbau é um instrumento mó. É o ícone da capoeira. É o grande instrumento sobre o qual a capoeira acontece. Sem o berimbau, se joga a capoeira, mas não é a mesma coisa, né? Você tocou um berimbau, você ia todo mundo atento, né? E tem o atabaque, essa construção de madeira e tal, com um couro, uma pelígula aqui em cima. Aqui embaixo é aberto, o som é sair. O importante é a presença do atabaque. E o pandeiro? Há outros instrumentos. Por exemplo, o abogô, que é um instrumento de duas notas, ó. Ele pode ser feito assim, de maneira mais artesanal, com coco, ou pode ser feito de metal. São dois conezinhos, cada um dá um som diferente e o efeito é o mesmo. E aí você acompanha... E vai, né? É legal a gente observar que esses instrumentos são muito simbólicos. Cada um desses instrumentos, esses três, principalmente, o berimbau, a tabaco e o pandeiro, remete a um tipo de sensação, a um tipo de vivência, de experiência social. O berimbau, a luta, a capoeira, o atabaque, remete a religiosidade, e o pandeiro remete a festa, ao samba, à alegria. E como é que essas coisas acontecem dos três estarem juntos? É um pouco aquela ideia da multifacetariedade. O mesmo cara que joga capoeira, ele é filho de santo, acredita no orixá e vai para o terreiro porque ele acredita que tem uma hora que só na pernada não dá. Então é preciso rezar um pouquinho, é preciso acender uma vela, é preciso ir lá se benzer e tal e pedir para que os seus orixás te protejam. E ele vai para lá. Chega lá, ele assiste o organ, que muitas vezes ele também é organ, tocar a tabaco. Bom, terminou o culto, aí o pessoal que está lá que faz o samba e vem mais, faz o samba de roda também. Aí no final você tem o samba de roda com a tabaco, pandeiro e bilimbal. Com o tempo, essas três vertentes culturais acabam ficando de forma bastante forte na capoeira. Então hoje você não vê uma roda de capoeira que não tem três bilimbalos, um atabaque e pelo menos dois pandeiros. Entendeu? Mais o agogô, o recorreto e outros estamentos. Que é a bateria que o Rodrigo, que a menina falou que o Rodrigo estava nela lá. Entendeu? Nós chamamos de orquestra, sabe? Ou batuque, cada um chama de um jeito, né? Às vezes eu falo, eu me refiro à bateria como o batuque, que é o lugar onde os mestres estão tocando ou os alunos estão tocando para acontecer a roda de capoeira. Né? Então, bacana isso. É ir falar um pouco sobre essa questão da experiência do aprendizado. Né? É interessante a gente observar o seguinte, hoje, uma criança nasce, ou seja, as famílias de melhores posses, eu mesmo, quem trabalha, que tem tanta força mas precisa trabalhar, já bota no colo do bababá. Né? Passou um pouquinho, leva para a creche, depois ensino fundamental e vai crescendo, né? Ensino médio até chegar aqui onde vocês estão. Né? Então, é uma forma de você construir o cidadão, construir o ser humano, construir a pessoa enquanto um ser cultural, um ser que pensa, que, né, tem ideias que, de alguma forma, intervém na sociedade e no mundo em que a gente vive. Essa é a forma que nós fazemos aqui. A cultura de indígena não tem isso. Não dá para você pegar um indiozinho ou dá para o bababá. Entendeu? Vou falar para o homem, na internet, você vai ter que ir a cacique. Entendeu? Na capoeira, não tem como você dizer, olha, está aí, entra na internet e vai ter um grande capoeira. Você pode se conhecer. Hoje, tem muita riqueza na internet. Mas sem essa relação com a realidade, sem essa relação com essa vivência prática, é impossível a pessoa se tornar um grande mestre de capoeira. Porque há coisas que não se diz, mas que se faz. Eu costumo dizer aos alunos que a capoeira é uma prática sem regras. O que orienta a capoeira são princípios éticos que se passa de geração para geração. Há coisas que se pode, mas não se deve. Ao nível da prática. Uma outra questão que é importante passar com um pouco e remédio a um pouco a fala dela para fazer um paralelo e situar um pouco a capoeira. Nós trabalhamos com um princípio que a gente chama de princípio da circularidade. As outras artes marciárias, a capoeira é uma arte marcial. Uma arte marcial, por que ela é marcial? Só é considerado uma arte marcial aquilo que você pratica onde existe a possibilidade de relação entre vida e morte. Ou seja, você pode receber um golpe fatal. Se você procurar na internet, você vai ver morte na capoeira. Vai ver uma roda de capoeira no que ela toma um golpe e em menos de cinco segundos ele morre na roda. Então, quando há relação entre vida e morte, essa arte é uma arte marcial. Então, o capoeirista, quando ele pratica a capoeira, ele desenvolve técnicas que permitem que ele destrua o adversário. Só que, no exercício da capoeira, nós praticamos ensinando isso de uma forma que ninguém se machuca, que é o que eu chamo de princípio da circularidade. Quer ver? digamos que ela vai atingir o meu rosto com um tapa aqui. Ok? Se eu sou um karateka, tapa veio. Eu defendo e ataco. Ok? Agora, no caso da capoeira, o tapa veio, eu me esquivo e dou o meu. Ela também se esquiva. Quer ver lá? Me dá o tapa, eu esquivei e me dou o meu. Se esquiva também. Gira para lá também. Você girou baixando e solta o outro braço. Então, vira uma engrenagem de circular onde a gente vai desenvolver nos golpes sem se machucar. Em todos os sentidos. Um golpe frontal, por exemplo, que vem aqui você, eu vou querer. Você é a única que não quer jamais dançar. Mas que dá com ela, hein? Digamos que, a coisa do princípio da circularidade. Você vai me dar um urro aqui no tempo. aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Me deu um urro no peito, certo? Não sei nada, eu estou aqui, vou tomar um urro no peito. Toma lá. Vai, vai, vai. Agora, olha a questão da circularidade. Me deu um urro no peito, olha. Entendeu? À medida que você gira, ele bate forte, O golpe, ele se reslaia. Obrigado. Entendeu? Então, aí não sei que uma coisa vai evoluindo. Esse princípio da circularidade, você pode perceber que o capoeiro está sempre girando, ou para trás, ou para frente, dando salto mortal, pulando, e as pernas do outro estão entrando entre o corpo dele, não o atingindo, e a dele também está buscando o oponente, que também não é atingido, e assim vai. Às vezes, você acha que você atingiu o cara na certeza, e quando você vê o pé do cara te cutucando lá embaixo, e está caindo. Aí você, o que deu o golpe lá embaixo, meu, agora derrubei o cara, o cara faz uma probacia, cai de um jeito, e já vai buscar ele de uma outra forma. Então, isso é uma arte, isso é uma arte marcial. Se você pegar um, ontem eu recebi a visita do Rubão na academia, e de um outro mestre, e eu aproveitei que eles estavam lá, fazia dias que eu não jogava, e eu resolvi jogar ontem. Eu tenho um aluno lá que tem síndrome de Down. Então, ele tem 36 anos de idade, e a mentalidade dele não chegou a 8 anos ainda, e é um negrão. Então, ele bate como homem e pensa como criança. Então, você vai jogar com ele, ele está dando murro, dando socos, ele viu ontem lá. O cara é muito forte, bate muito. E os pais, até por uma questão de proteção, põem ele para prender do lado tudo, sabe, chutar, bater e tal. E quando ele entra, ele não separa o que ele aprendeu na rua, ou aprendeu em outros lugares, do que é de fato o carro dele. Então, ele entra batendo. E eu fico preocupado, porque eu tenho várias crianças lá. Se ele der um chute daquele numa criança, ele machuca. E toda vez que eu jogo com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um exercício onde eu me permito apanhar dele, tomar as estapas, chute dele e tal, mas sempre amortezando para mim também não me machucar. Mas em algum momento, eu me atraco com ele e mostro para ele o quê? Você precisa tomar cuidado, porque você não é o cara mais forte do mundo. Alguém é mais forte que você. Alguém sabe mais que você, então cuidado. Mas só que ele não admite isso. Quando isso acontece, quando ele percebe que tem alguém que é mais forte que ele, ele fica emburrado, aí não cumprimenta mais ninguém, fica quietinho lá no canto e tal. Ou seja, mas ele está lá, vivendo a experiência dele, do nosso jeito, tentando fazer com que ele se defenda. Se ele estiver na rua e alguém atacar, ele vai apanhar. Vai apanhar. Porque embora seja uma criança do ponto de vista intelectual, ele já sabe bater, já sabe se defender. Então, tudo isso só é possível graças a essa vivência. É isso que nós chamamos da oralidade. É importante a gente pensar que é o seguinte, o que seria o golpe que é feito para a capoeira? Eu sempre faço essa reflexão, fazendo uma... Levando a discussão com uma coisa que a gente se fala muito na academia, que é a relação tempo e espaço. O golpe perfeito seria aquele golpe que na geografia do movimento, no espaço que ele ocupa, ele, de forma perfeita, relaciona a geografia do movimento com o tempo em que ele é dado. Então, você chega perto de mim e me dá um momento tal, de um jeito tal, que eu não consegui sair. Então, esse é o golpe perfeito. Agora, para dialogar com o golpe perfeito, eu preciso de uma defesa perfeita. A defesa perfeita é aquela que, dialogando com o golpe perfeito, ela se coloca no tempo e no espaço de tal forma que neutraliza esse golpe. Então, o martelo entrou, o cara se esquivou de um tal jeito que o martelo não atingiu. Martelo é um golpe tradicional de capoeira. Não, martelo, aquele minho aqui, eu vou. para eles verem o que é o martelo. O que é que você vê agora? É. É o martelo, o martelo. O martelo é esse golpe. Eu vou tomar o martelo no ombro. Olha aqui, o martelo. Isso é o martelo. É um chute lateral. Tá? Então, quando a gente vai explicar a defesa do martelo, a gente tem que falar geograficamente. Eu posso me defender do martelo e ir para cima. Quer dizer, dá o martelo de mim. Aqui, para sair de um retrato. Aqui, ó. Eu posso defender do martelo e ir para cima. Eu tomo uma jovelhada. Eu posso defender do martelo saindo de lado. Aí eu tomo ele nas costas. Agora, eu saio do martelo saindo na diagonal. Aqui, ó. Aí, eu não, não dá para ele me dar a jovelhada, não dá para acertar minhas costas e eu estou com o meu pé encaixado na base dele. Então, na hora que eu me defendo no martelo, fico numa posição, olha, eu desloco o meu equilíbrio para uma perna, a outra perna está no alto e estou defendendo o meu rosto. Por quê? Porque nada é finito no jogo da capoeira. Nada é finito no jogo da capoeira. Sempre há possibilidade da continuidade. Não existe um golpe... que encerrou, tá? Por uma questão de traição para nós, a capoeira, quando a gente derruba o oponente no chão, fim de jogo. Tipo, eu estou jogando com alguém, brincando, jogando capoeira, lutando com o cara. Aí, num dado momento, eu dou o grudo do cara e colho no chão. Nesse momento, eu ganhei o combate. Aí, o que acontece nesse momento? Se o cara quiser, se for uma pessoa mais ou menos do mesmo nível, ele pode aceitar a queda como ele pode me chamar para o pé do grimbau e recomeçar o movimento. Aí, eu que dei aquela queda nele, então, há um jogo de olhares aí. Porque é uma situação relacional. Você está lidando com o ser humano, com sentimentos, com orgulho, com várias coisas do ser humano. Então, ao dar a queda nesse oponente, ele pode ser um cara superior a mim, do ponto de vista da graduação da capoeira. Ou ele pode ser alguém que se julga melhor do que eu, mesmo não sendo da mesma graduação que eu. Então, ele pode ter uma reação inesperada nesse momento. Então, quando ele me chama o pé da roda, no olhar, você já tem a visão do que vai acontecer naquela roda aqui na frente. Então, você pegar o Rubão, eu e vários outros mestres, com todos os outros carregam no corpo as marcas de que a capoeira não é uma dança, não é uma brincadeira. É só a parte. Aí que já entra aquela mandinga, eu dei o martelo nele, né? O que acontece? Já vou com outros rolaços pra ele já. Aonde que eu vou com os rocueiros, já aqui, ó. Já mandingando, mas que vou, mas não vou, cozinhando ele. No máximo, eu dei o meu capoeiro. Exatamente. Depende. É aí que entra esse negócio. Então, é, e aí a